Oi, gente alegre e bonita da comunidade Paz e Bem, da comunidade da Pós-TV 247. Eu sou Mauro Lopes e este é mais um momento, o 16º encontro do curso Retalhos da Nossa História, o curso do presidente Lula, curso que o presidente Lula encomendou, pediu para a gente realizar no desdobramento do Jantológico, curso de Canudos, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. A gente deu uma parada, uma semana, foi bom, passamos umas reprises bem legais na semana passada, tirei uma semana de férias e agora estamos de volta aqui com a programação normal. Agora, essa transmissão está sendo feita ao vivo na segunda-feira, às 5 horas da tarde, e vai ficar disponível no canal Paz e Bem, forever, para sempre, por hominia securum et seculorum. E na terça-feira de manhã, se você está vendo pela TV 247, a estreia é nesta terça-feira, logo de manhã, na Pós-TV 247. Pedro, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade Paz e Bem, comunidade 247. Falando aqui da Paraíba, das Alagoas... Pois é, somos todos nessa grande Paraíba, né? E de que região da Paraíba você fala conosco, Pedro? Bem, há variantes. Há quem propõe a falar Paraíba das Alagoas, Paraíba Central, Paraíba do Leste, há possibilidades múltiplas, mas somos todos Paraíba. Somos todos Paraíba. É impressionante, porque ao fazer o giro das 11 hoje, depois dessa semana de férias, tem gente da Paraíba lá na Suécia, na Inglaterra, em todo canto é canto tem Paraíba nesse mundo. O Bolsonaro achava que estava ofendendo os nordestinos e o povo brasileiro. Ele não sabe, né? Mas ele fez um grande elogio a todos nós e nos uniu paraibanos e paraibanas todos, né? Do Brasil e do mundo. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser ofender. Ele, a cada vez que ele abre a boca, por falar nisso, né? Teve alguém, ele parece que teve que distrair um dente aí um dia desses, e o pessoal disse, que bom, dentista mandou que ele ficasse três dias sem falar. Isso foi um bem para o Brasil. Embora haja Twitter, haja não sei mais o quê, e aí ele fala escrevendo, né? Mas, enfim, fazer o quê? Temos um presidente que tem orgulho em manifestar o seu desprezo pelo seu povo. Não é? A pátria amada Brasil dele é uma pátria amada sem povo. O povo brasileiro, ele detesta. Quem sabe a pátria, essa pátria idealizada, essa pátria subjugada aos interesses do senhor do norte, essa pátria ele ama. Mas, no mais, o povo brasileiro, ele despreza, ele despreza a intelectualidade brasileira, ele despreza a inteligência brasileira, ele despreza a participação das pessoas, ele agora falando mal dos conselhos, né? Cobrando explicações do mundo. É um absurdo atrás de outro. Então, na medida em que nós, paraibanos, paraibanas daqui, somos ofendidos por ele, pior seria se fôssemos elogiados. De verdade, é verdade. A ofensa de Bolsonaro soa como elogio aos ouvidos de todo o povo brasileiro. Bom, deixa eu fazer uma correção. Eu disse que este era o retalho de nossa história de número 16. Na verdade, não é. É o de número 17. Este de hoje, um momento muito particular, muito bonito, trágico, dramático, mas também muito vigoroso da história da luta do povo brasileiro. Nós vamos falar hoje sobre os quilombos das Minas Gerais, os quilombos, a resistência negra ao ciclo do ouro nas Minas Gerais no século XVIII. Quero saudar todo mundo que está chegando para esta aula. Eu erro, sabe, Pedro, a numeração um pouco? Porque a gente tem pelo menos duas aulas que foi uma inserção do curso de canudos nos retalhos. Então, me atrapalhei um pouco com a contagem. Primeiro, eu tinha colocado essas duas inserções na numeração dos retalhos. Depois, eu mudei, tirei. Agora, está sem. O que é canudos? Vai lá para o curso de canudos. Está na playlist aqui do retalhos, porque ele integrou essa nossa dinâmica, mas ele não entra na numeração do curso de retalhos. Então, retalhos da nossa história mesmo, sem contar canudos, este é o 17º encontro, nosso 17º episódio. Quero saudar o Jorge Luiz Fernandes Barreto, que chega aqui para a galera do bem. Manda um abraço especial para você. A Anny Walsh dizendo que estava com saudades das aulas. Boa tarde, Lula. Está fazendo muita falta. O presidente dele só abre a boca deles, o Bolsonaro, para me envergonhar, para me agredir, para me abacalhar. Mas a gente aguenta a ação do tempo. A verdade virá. Sônia Morão Morão, grande amiga. Josi Negreiros, outra grande amiga. Alunas, alunas, presentes em praticamente todas, acho que em todas as aulas tuas, Pedro. Deixa eu me ver aqui. A Josi dizendo que os quilombos de mina são exemplos de resistência. Infelizmente, os senhores de engenho se perpetuam no Brasil, afora, e continuam cometendo atrocidades. Roxane Magalhães, Regina Pareza, da Paraíba, no Rio Grande do Sul. a Sônia, agora, saudando o povo nordestino e todo o Nordeste. A Neda Barbosa, de Campo Grande, Maria Paula Leal. A Neda Barbosa, dizendo que somos todos Paraíba, somos os mesmos. Josi Negreiro, a Josi Negreiro, dizendo, verdade, Mauro, tinha paraibando hoje no Giro das Onze do mundo todo. Eliana Martã, Silvânia Ferreira, também da Paraíba, a Elisa Mendonça, Cida Cunha, Paulo José Penalva Mancini, somos todos Paraíba. Cida Cunha, está dizendo que está de férias, vendo você, Mauro? Pois é, minhas férias acabaram, agora está você, Cida. Aproveita bastante suas férias aí. Se divirta-se muito. Soraya Borges, Marise Schiavin, Irânil de Silva, Silva de Paula Garcia, William Lima, e vamos para a aula. Quilombos das Minas Gerais. Por sinal, Pedro, a foto desta aula, preparei uma foto muito bonita, muito bonita, de uma quilombola de Minas Gerais, da região do Vale do Jequitinhonha, vocês vão ver quando acabar a aula, quando o programa estiver no ar, e no canal Pais e Bem, na Pós-TV 247, ele já vai entrar no ar com essa foto, uma imagem maravilhosa de uma quilombola de Minas Gerais, com certeza descendente dos quilombolas originais que se levantaram contra a escravidão na exploração do ouro aí nas Minas Gerais. Conta para nós sobre essa jornada heróica e histórica do povo trazido da África para suar suar sangue, suar lágrimas, suar o seu trabalho aqui no Brasil. Pois é, Mauro, quando eu fiz a sugestão a você de que a gente fizesse uma inserção deste tema, dentro da programação que a gente tinha definido previamente, eu tenho que confessar, eu não me dava conta do tamanho que isso significava, do que foram essas experiências quilombolas nas Minas Gerais. Elas ultrapassaram as regiões próprias da mineração. Elas se estenderam por praticamente todo o território que hoje é o estado de Minas. É uma coisa impressionante se o pessoal for atrás das referências bibliográficas que eu mandei, que você vai disponibilizar aí para a turma. Num dos artigos, aliás, são três artigos, se encontram todos num mesmo livro, um belíssimo livro sobre os quilombos no Brasil, que é o livro chamado Liberdade por um Fio. Há um mapa, não sei se eu consigo mostrar aqui para o pessoal ver, há um mapa das Minas Gerais onde o autor identifica uma quantidade grande dos quilombos. Não sei se dá para ver, Mauro. Não dá para ver muito bem, dá para ter uma ideia, acho que tem muito pontinho aí. Tem muito pontinho no mapa das Minas Gerais, não sei se chegando mais perto, ajuda. Ajudou. Pois é, uma quantidade enorme, enorme, são dezenas, se não for, se não passar da Casa da Centena, de quilombos, de aldeamentos que nos são conhecidos, a mesma história que a gente viu lá no caso de Palmares, nos são conhecidos na medida em que são feitos os relatos da sua destruição. E eles se esparramam pelo território. Então, a sugestão que eu lhe fazia dizia a respeito a que a gente considerasse meio que esquematicamente a resistência negra a partir da cultura, da economia, daquilo que era o elemento mais importante numa certa região, numa certa época. Então, falamos do ciclo do açúcar aqui na Paraíba, na Paraíba ampla, e Palmares como a expressão da resistência escrava ao modo como essa produção era feita. No caso das Minas Gerais, em torno da atividade da mineração, também pensar que houve resistência, houve alternativas, elas foram tecidas, elas foram criadas, elas foram reprimidas. se temos uma quilombola, como você falou, uma quilombola do Vale do Jequitinhonha, isso significa dizer que houve o reconhecimento de que naquela região existiu, e era no século XVIII, um aldeamento com esse contorno, com esse perfil. E, já anuncio, daqui a algumas semanas devemos tratar de quilombos relacionados ao próximo produto que desperta a cobiça nacional, que faz a riqueza do país, agora já o país, século XIX, que é o café, especialmente no Vale do Paraíba, de novo, a palavra Paraíba vai seguir aqui, reaparecendo, no Vale do Paraíba do Rio de Janeiro. Esse é um aspecto importante do retalhos da nossa história, gente, e acho que essa, para mim, só engrandece o papel do Pedro como professor e a qualificação, qualidade dele como nosso professor dos retalhos da nossa história. Deixa eu só fazer um parêntese antes. esta imagem, esta foto, a capa desses retalhos é da Geralda Oliveira, ela é uma das líderes da comunidade quilombola de Catitu do Meio, no médio de Quetionha, mais de 500 quilômetros longe de Belo Horizonte. Fecho o parêntese para dizer o seguinte, quando o Pedro fez a programação original do curso, eram originalmente, eu acho que eram originalmente 35 aulas, chegaram umas 40, Pedro. Não tinha os quilombos de Minas Gerais, nem os quilombos do Vale do Paraíba. Não tinha os quilombos do Ciclo do Ouro, nem os quilombos do Ciclo do Café. E, na verdade, Palmares era uma aula só. E essa questão da resistência negra está crescendo ao longo do curso, não é, Pedro? Palmares, que era para ser uma aula, foram duas, você falou, não, vamos trazer os quilombos das Minas Gerais e, na sequência, falou, não, vamos trazer também os quilombos de São Paulo, especialmente Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Então, o crescente da importância da resistência negra na história do povo brasileiro. E a própria conjuntura na qual nos encontramos, ela suscita, ela desafia a que a gente vá atrás dessas experiências alternativas de resistência, de luta, que marcaram a história do povo brasileiro. Esse livro, Liberdade por um Fio, ele é precioso porque ele justamente vai tratar de quilombos em várias regiões do país. Por exemplo, aqui, os quilombos do ouro na Capitania de Goiás. Quilombos no Rio Grande do Sul. Quilombos há um artigo quilombos em Mato Grosso. E assim vai. E isso aqui é um sumário, os textos aqui são sempre muito instigantes, desafiadores, mas eles são uma indicação de um universo quilombola que se estabeleceu no território brasileiro ao longo desses três séculos e tanto. de escravidão desde o século XVI até a Lei Áurea que o Bolsonaro está querendo abolir. E aí temos as reedições dos quilombos, as reedições contemporâneas dos quilombos. Não vamos pensar que isso é um fenômeno do passado. A resistência a essa lógica da dominação vai se revestindo de novas características, mas o traço da resistência, o traço da rebeldia da alternativa, ele se mantém revigorado, reinventado, nas circunstâncias em que nos encontramos no atual momento. outra coisa que experiências atualizadas dos quilombos, as ocupações, acampamentos do MST e as ocupações dos sem-teto das cidades, não é, Pedro? Pois é, são buscas de criar alternativas e essas buscas, essas buscas por si só, elas representam uma contestação ao modo como a economia e a política são geridas no país. Então, efetivamente, temos que chegar ao século XX, ao século XXI e entender como é que essa história de luta, essa história de sangue derramado de Brasis que não estão no retrato, não é, para evocar mais uma vez a inspiradora Mangueira, como é que esses Brasis são tecidos novamente, vão se tecendo novamente, vão recriando-se novamente, nos dias atuais. E isso... Repensamos aqui no Paz e Bem, semana passada, exatamente, a aula inaugural do nosso Retalhes, da nossa história, com o Samirredo da Mangueira, foi muito inspirador para nós, não é, Pedro? Exatamente. Exatamente. A Mangueira será inspiradora de novo em 2020, gente, em 2020 já estamos conversando, já fiz até um Paz e Bem sobre isso, o Pedro deu a ideia, a partir... O Samirredo da Mangueira ano que vem é a verdadeira face do Jesus Cristo histórico, essa Mangueira está fazendo ela mesma história no Brasil, nós vamos mergulhar nesse tema em 2020, esperem por nós, o mesmo discurso. é empolgante, com certeza. Mas vamos para as minas? Vamos embora. Vamos para as minas, e antes de entrar no detalhamento de alguns traços, que a história é múltipla, ela tem muitas frentes, muitas possibilidades, queria só dizer que, tanto no caso das Minas Gerais, quanto em outras regiões, mas especificamente nas Minas Gerais, a gente fala, bem, quilombos relacionados à atividade fundamental que era a mineração, mas você tem desdobramentos do modo como as pessoas vão se situando no território e vão tecendo as possibilidades da sua sobrevivência. Bem, como a lógica fundamental é a mesma, é a lógica da Casa Grande Senzala, é a lógica da escravidão, então, os quilombos também vão se diversificar. eles também vão surgir em função de outras situações que não apenas a prática específica da mineração. Então, a gente tem os quilombos das minas do ouro, mas a gente tem os quilombos das minas além da mineração. Também em outros territórios das Minas Gerais não marcados pela atividade mineradora, mineira, a gente vai encontrar quilombos também. Bem, eu queria, indo agora diretamente mais ao assunto, eu queria retomar aqui alguns versos de um poema que foi escrito em 1806 por Joaquim José Lisboa, 1806, portanto, estamos na entrada do século XIX, mas o que ele escreve refere-se ao século anterior. O poema deste Alferes, Alferes em Vila Rica, assim como um tal de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que também era Alferes, naquela região ali. Então, o Joaquim José Lisboa, ele escreveu um poema intitulado Descrição curiosa das principais produções, rios e animais do Brasil, principalmente da Capitania de Minas Gerais. Este poema, ele, eu o encontrei na internet, eu vou mandar para você, Mauro, e aí você pode também colocar o link aí para a turma, se quiser pesquisar, certamente vai se deleitar com a leitura desse poema basicamente desconhecido. Então, a uma certa altura, o Joaquim José Lisboa diz o seguinte, expressando, em 1806, como o tema dos quilombos, dos quilombolas, das quilombolas, da resistência advinda de quem está submetido à escravidão era alguma coisa que preocupava aquele contexto, aquele ambiente. Então, diz ele assim, vou pegar aqui cinco estrofes que estão citadas no artigo do Donald Ramos, que eu já mandei para você como referência para o nosso encontro de hoje. Então, diz ele assim, os escravos pretos lá, quando dão com maus senhores, fogem, são salteadores e nossos contrários são. Entranham-se pelos matos e como criam e plantam, divertem-se, brincam e cantam, de nada tem precisão. Vem de noite aos arraiais e com indústrias e tretas seduzem algumas pretas com promessas de casar. elegem logo rainha e rei a quem obedecem. Do cativeiro se esquecem. Toca a rir, toca a roubar. Eis que a notícia se espalha do crime e do desacato. Caem-lhe os capitães do mato e destroem tudo, enfim. Vejam, quantos temas aqui são importantes. escravos pretos que fogem. Diz o poeta quando dão com maus senhores. Eu fico me perguntando o que é um bom senhor. Mas, enfim, enfim, por favor, uma resposta que não seja cínica para essa pergunta. O que é um bom senhor? Dono de um escravo que maneja o escravo em tese como uma coisa, como um objeto. mas, enfim, eles fogem e se tornam salteadores e se tornam nossos contrários. Agora, vejo como o poeta descreve, Mauro, o que é a vida nas matas, ou seja, a vida num aldeamento, um aldeamento que pode ter umas poucas pessoas, algumas dezenas, algumas centenas. Então, eles embrenham-se pelos matos e como criam e plantam, ou seja, desenvolvem uma economia autônoma, e como criam e plantam, divertem-se, brincam e cantam. De nada tem precisão. Veja aí. Estabelece-se a alternativa. eles podem viver no mato sem precisar do contato com as vilas, com as cidades onde impera a lógica da escravidão. É bem verdade, continua o poema, que de noite eles vêm aos arraiais e aí seduzem algumas pretas com promessas de casar. Então, convidam mais pessoas para para fugir. Especialmente, diz aqui o poeta, algumas pretas. E a promessa é casamento. Depois, outro elemento importante ao qual o poeta faz referência. Estabelece-se algum tipo de organização interna. Inclusive, no exercício do poder, sabe-se lá como. Mas ele fala de eleger rainha e rei a quem obedecem. Esse é um tema importante, que inclusive está permanente em tantas manifestações culturais, em que você tem os reis, as rainhas, desfiles, ainda hoje, em tantos lugares do Brasil, ecoando as realezas, as realezas africanas, as memórias das realezas de além mar. eles se esquecem do cativeiro. A autonomia da vida nesses quilombos é significativa o suficiente para que essas pessoas se esqueçam do cativeiro. Tocam a rir, tocam a roubar. Aí já a gente deixa por conta da malícia do próprio poeta. Mas, certamente, há ações de saque aqui e ali. Há notícias dando conta de que em torno dos caminhos pelos quais as riquezas passavam, por exemplo, a estrada real que levava os minérios para... os minérios preciosos para o Rio de Janeiro. no entorno desses caminhos havia grupos que se dedicavam a assaltar as caravanas que passavam, essas riquezas todas. mas a notícia que se espalha é a notícia do crime e do desacato. E aí caem-lhe os capitães do mato e destroem tudo, enfim. Ou seja, ficamos sabendo da existência destes quilômetros, como falava no começo, pelo fato de que os capitães do mato vão atrás para dispersar, destruir, dizimar esses aldeamentos. E aí a gente fica tendo a notícia de que esse aldeamento existiu. E é um poema reportagem, Pedro, como você mesmo mencionou, ali nos primeiros anos do século XIX, ele está reportando algo que o poeta constatou poucos anos antes. Ou está constatando ainda, ainda está constatando. Ele certamente não escreve isso fazendo simplesmente uma memória de um passado distante, longínquo, muito pelo contrário. Ele está fazendo uma descrição curiosa das principais produções, rios e animais do Brasil, principalmente da capitania de Minas Gerais. Então, o fenômeno quilombola nas Minas Gerais fica aqui evidente por conta de uma testemunha ocular, se não de um quilombo em particular, mas das notícias sobre os quilombos, das histórias que se contavam a respeito desses quilombos, das informações, dos temores que esses quilombos, quilombolas, suscitavam junto aos governantes, na medida em que, verso dele, estes quilombolas, estas quilombolas, nossos contrários são. Então, o Joaquim José Lisboa, ele é testemunha fundamental, se não de um quilombo, mas da existência dos quilombos nas Minas Gerais, no mapa das Minas Gerais, no horizonte das Minas Gerais, até onde ele, o poeta, pode vislumbrar as notícias. E por isso, apesar dele ter uma imagem ambígua em relação aos quilombos, mas fica claro no poema dele os quilombos como uma sociedade antissistema, alternativa, democrática, onde já se viu eleger rei e rainha, só esses pretos mesmo, pretos para eleger rei e rainha. aqui em Portugal não tem isso não, no Ocidente não tem isso não, então, um reino de liberdade, um reino de alegria, muito interessante isso, essas dimensões que saem desse poema, alegria, liberdade, resistência, antissistema, muito impactante mesmo. Ao mesmo tempo que eles criam e plantam, divertem-se, brincam e cantam. Olha aí, cinco verbos, criam, plantam, divertem-se, brincam e cantam. Descrição mais aproximada do reino de Deus, como os cristãos imaginam, poucas vezes vi. Eu me lembrei, Mauro, se me permite o parênteses, lá do nosso curso, Canudos, o Belo Monte, Antônio Conselheiro, aquele político que dizia lá que não acontecia nada que não acontecesse em outro lugar, só que acontecia diferente. Eles plantavam, colhiam, criavam, edificavam e rezavam. E, certamente, também se divertiam, davam risada, cantavam, etc. Então, efetivamente, é um testemunho muito significativo que o poeta, com a sinceridade que lhe é possível, ele apresenta sobre sociedades, sobre sociedades, sociedades, grupos, agrupamentos, comunidades, que ele diz são nossas contrárias. São nossas contrárias. Ele claramente está do lado de cá, ele está do lado da civilização, mas ele se vê obrigado, mesmo que seja para dizer que a alegria foi efêmera, por conta da ação dos capitães do mato, que lá se brincava, se dava risada, se cantava e se trabalhava, se criava e plantava. Impressionante essa dimensão de alegria e trabalho, construção, comunidade, toda vez que o povo brasileiro tem espaço para construir uma alternativa própria, né? Exatamente, exatamente. E aqui, o reconhecimento de alguém que é hostil a esses empreendimentos. Mas ele, ele se repita, ele se vê obrigado, mesmo que para dizer, depois está vendo só alegria de pobre, alegria de negro, dura pouco. Mas, enquanto existiu, foi isso. Criar, plantar, dar risada, cantar, divertir-se, sair à noite para buscar preta com promessa de casar, né? Palavras, palavras do poema. Este alférez, ele, ele fala, ou melhor, ele escreve, em Vila Rica, ou seja, ele dá, ele, ele nos oferece a possibilidade de mergulhar nessa, nesse mundo da mineração, No mundo tomado pela mineração e com os seus quilombos, né? Então, quando a gente for lá pensar nas cidades históricas ou visitar as cidades históricas, né? Cuja visita é sempre enriquecedora, uma visita indispensável, né? Para um mergulho na história brasileira, é sempre importante pensar, opa, onde é que estão os quilombos aqui? Onde é que estão os escravos e as escravas aqui? A rosa egipciaca, da qual nós falamos aí em contos passados, viveu boa parte do seu tempo, da sua juventude, a primeira fase de adulta, exatamente nesse contexto, né? da escravidão em torno da atividade mineira. Mas veja, Mauro, o maior quilombo que terá existido nas Minas Gerais não se deu na região das minas, não existiu na região das minas. É o chamado quilombo do Ambrósio. E aí, há toda uma discussão, a gente não tem como entrar aqui nos detalhes, mas o pessoal querendo procurar, vai encontrar informações disso na internet, dando conta de que provavelmente esse quilombo do Ambrósio não foi um, foram dois. E eles existiram ali por volta da década de 1740, 1750, na região, na região entre o que seria a região mineira e o triângulo mineiro. Então, aquele nariz lá do estado de Minas, Uberaba, Uberlândia, Araxá, a meio caminho entre a região mineira e o que hoje a gente chama de triângulo mineiro, você tem a existência desse que terá sido o maior quilombo, que possivelmente se desdobrava em dois, que teriam sido duas incursões que teriam acontecido com o propósito de destruir essas experiências. Quilombo do Ambrósio fica aí a referência para a nossa turma e adiante. A Nilda Maria Ribeiro está dizendo aqui, Rei Ambrósio era tão querido, então, ela diz, lembra a fama da comunidade de Antônio Conselheiro, é muito interessante essa relação que você fez e como as pessoas aqui estão fazendo também entre os quilombos e canudos, e o Belo Montes de Antônio Conselheiro. Diz, olha só que legal, a fama de Rei Ambrósio, como ele era chamado, era de que quando ele cuspia no chão, nascia um pé de milho. Que maravilha. Vida em fartura, nos quilombos e canudos. A ideia de que é possível ter vida com fartura, diferentemente do que o sistema oferece aos pobres no país. Exatamente. Exatamente. Então, e em torno dessa região, então, se teriam desenvolvido esses quilombos de grande magnitude. e vejam, centenas de quilômetros em relação à região das minas. Mas estão lá esses quilombos, esse quilombo desdobrado em dois. Por quê? Porque justamente um ponto importante a se levar em conta é que ninguém come ouro, ninguém come esmeralda, ninguém come diamante. em torno da mineração, você precisa criar condições de subsistência para aquele, para aquela quantidade de pessoas que se estabelece ali ou que é estabelecida. gente que vai para lá e gente que é levada para lá. Estou pensando aqui nos escravos e escravos. Essas pessoas precisam comer. Elas vão comer o quê? Elas vão viver de quê? Elas vão vestir o quê? O quê? Então, você vai encontrar e nas Minas Gerais isso acontece com um dinamismo muito grande, uma diversificação da economia. O pessoal vai ter que plantar, vai ter que criar, vai ter que tecer. E, então, para além das regiões propícias à extração dos minérios preciosos, das pedras preciosas, você vai ter um alargamento da ocupação humana pela atividade agrícola, pela atividade pastoril. Isso vai alargando a ocupação e eu falo alargando numa perspectiva que eu tenho logo que deixar claro, a perspectiva de quem chega como explorador. Porque é óbvio que essa região toda das Minas Gerais já está ocupada por pessoas, já está ocupada por grupos indígenas. Eu estou falando de alargamento no sentido do projeto colonizador. Os colonizadores voltaram os olhos para as Minas Gerais por causa das minas, por causa das preciosidades, mas pessoas, grupos humanos, já estavam lá há muito tempo. então, eu quero deixar claro, esse alargamento não, eu falo não pensando que antes não existissem pessoas ali, não existissem os grupos indígenas, mas você vai ampliando o território da ocupação colonizadora. E na medida que se amplia essa ocupação, se diversificam as atividades, se multiplicam os quilombos. porque a escravidão também também se alastra. Escravos e escravas são levados para lá e para cá e se multiplicam os quilombos. Então, esse é um outro ponto, esse é um outro ponto importante. A escravidão em Minas Gerais, ela ocupou praticamente o território todo, por quê? Porque, para dar conta daquilo que a colonização pretendia, que era fazer o saque, a predação dos recursos naturais, dos recursos minerais, era preciso organizar a sociedade, era preciso viabilizar a economia e a sobrevivência daquelas pessoas. Então, eu me lembro que quando a gente tratou das rebeliões das minas do ouro, eu apresentei algumas estatísticas, e eu quero trazer outras aqui, apenas para se somarem, e esses dados são, eles são muito imprecisos, porque as possibilidades de se contarem às pessoas eram muito pequenas naquele tempo. Então, há uma informação dando conta de que em 1738, auge da atividade mineradora, nós teríamos nas Minas Gerais, até onde se podia contar, 101.607 escravos e escravas. Dez anos depois, 1749, a atividade mineira já começa a declinar, o número de escravos e escravas é de 88.286, tem uma queda de 13 mil, 13 mil indivíduos. Mas, em 1786, já estamos perto do tempo da Inconfidência Mineira, já estamos na época do praticamente, do esgotamento prático das minas, veja só, o número de escravos e escravas multiplicou, dobrou, 174.135. A atividade mineradora cai, mas o número de escravos e escravas se amplia, dobra, em relação ao número que tinha sido contado 35 anos antes. Isso só é explicável por conta disso que eu comentava anteriormente. Na medida em que a economia se diversifica, os espaços desta economia vão sendo ampliados, tudo isso com muito choque com o combate às tribos indígenas já existentes nessas regiões, essa economia que não sabe se fazer de outra maneira, a não ser a partir da mão de obra escrava, ela vai fazer com que o número de escravos e escravas duplique, mesmo que as minas já estejam esgotando o que elas têm a oferecer. Então, é muito interessante pensar para além das minas, para além do ouro, para além do diamante, como é que a sociedade colônia, nos moldes da colônia, ela vai ganhando essa pujança, mas é uma pujança baseada, centrada, alicerçada na mão de obra escrava. Imagino que eles não contavam nos censos os indígenas, os indígenas estavam fora dos limites, fora do controle, não eram gente, enfim, estavam fora desse universo, os escravos estavam ali escravizados, então, estava mais fácil de contar. Agora, em relação aos brancos, os escravos eram maioria em Minas, Pedro? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim. Isso oscila, obviamente oscila, mas nos momentos de maior efervescência econômica, agora já não é mais só da atividade mineradora, da efervescência econômica, você tem um número muito maior de africanos, africanas e seus descendentes, suas descendentes do que de brancos, sem dúvida, sem dúvida. Então, veja que o universo rico é do qual a gente sabe quase nada, praticamente nada, mas ele existe e está à espera de ser explorado, de ser recuperado, trazido à tona para alimentar as nossas lutas nos dias atuais, para nos inspirar na maneira como vamos tecer os nossos caminhos de luta no momento em que nos encontramos. Agora, Mauro, eu tenho, pelo menos, pensando aqui no nosso tempo, eu tenho aqui pelo menos dois pontos que eu gostaria de desenvolver. Temos tempo, né? Temos ainda um tanto que tempo. Um deles é um que nos remete à conversa que tivemos sobre Palmares. Palmares, meu caro, se tornou um fantasma. Como é que começa mesmo o manifesto do Partido Comunista lá do Marx e do Engels? Um fantasma assombra a Europa? Isso, o fantasma do comunismo. É, pois é. A gente poderia muito bem dizer que no século XVIII, um fantasma assombrava as casas grandes e seus similares por esse Brasil lá fora. O fantasma de Palmares. É impressionante, Mauro, eu tenho, eu vou recolher aqui de um dos nossos, dos nossos autores que eu citei algumas referências, vou ler algumas passagens aqui, em que os, em que autoridades da época falam com verdadeiro pânico do que significaria a reprodução do Palmares de Pernambuco nas Minas Gerais. Pense você. Quero achar aqui a citação para poder, são citações, é mais de uma, o pessoal tinha verdadeiro pavor que Palmares se repetisse. Lembre que o padre Antônio Vieira dizia do risco que o Brasil inteiro virasse um grande Palmares, mas isso se o rei de Portugal desse a alforria aos palmarinos e palmarinas, ele dizia o Brasil inteiro vira Palmares. Mesmo essa alforria não tendo sido concedida, Palmares virou uma febre e as notícias sobre Palmares apavoraram os senhores das gerações seguintes. então vamos lembrar que a destruição oficial de Palmares se deu pela expedição de Domingos Jorge Velho que aconteceu em 1695. Nós dissemos Palmares ainda resistiu, existiu ainda durante mais um tempo, mas formalmente para todos os efeitos a notícia que correu é que em 1695 Palmares finalmente tinha sido destruído. Bem, não mais de 10 anos, menos de 10 anos, um fulano recebe uma carta vinda da coroa porque havia uma questão, localizei a data aqui, 1699. Lembrar que, apenas para a gente ter uma ideia, são quatro anos depois da destruição formal oficial de Palmares. Alguns poucos anos depois de começar o arraial que viraria a Vila Rica, atual Ouro Preto. a Capelinha do Padre Faria, uma das construções cuja visita é obrigatória lá em Ouro Preto, ela é de 1695. Então, nesse tempo, comecinho do que vai ser a Vila Rica. Então, chega essa carta tratando, junto ao governador da província, do fato de que capitães do mato, justamente esses encarregados de irem atrás de escravos e escravos fugitivas, esses capitães do mato estavam sendo processados por proprietários de escravos fugidos que morriam em ataques a quilombos. Olha lá, nem bem começou a atividade mineradora das minas e a gente já tem quilombos. 1699, finalzinho do século 17. E, no próprio texto, Mauro, um pouco mais adiante, o rei diz que está muito preocupado com a possibilidade de que, entre aspas, os ditos negros venham a fazer nesta capitania o que fizeram nos palmares de Pernambuco. Nem bem palmares desapareceu, ainda não tinha desaparecido. a força desse espectro, desse fantasma já tinha atravessado os mares, chegado à coroa, na verdade, a coroa está preocupada com o palmar, a gente viu, durante o século 17 inteiro, mas agora a preocupação é de que, em outros lugares, em outras regiões da colônia, os negros façam o que fizeram os palmares de Pernambuco. Então, comenta aqui o estudioso, a gente fica sabendo por essa carta do rei de Portugal que já existiam quilombos nas minas no final do século 17. E o receio de que, enfim, palmares se reproduza. Um outro governador da capitania, famoso, Conde de Assumar, ele é citado em várias outras situações, por conta de rebeliões que ele tinha que acudir, ele era muito pouco hábil no enfrentamento dessas situações. Então, ele vai dizer a uma certa altura dando instruções sobre como escravos fugitivos que fossem capturados deveriam ser tratados. Então, diz ele, por que já então me andava remordendo este cuidado e tenho entendido que sem uma severidade muito reta contra os negros, poderá suceder que um dia seja este governo da capitania que ele governava, que ele conduzia, que seja este governo teatro lastimoso dos seus malefícios e que suceda o mesmo que nos palmares de Pernambuco. isso é um texto é um texto de 1719. Então, 20 anos depois da Carta do Rei e o fantasma de Palmares que tira o sono seja dos governadores, seja dos senhores de escravos. 10 anos depois e agora o governador é um tal de Dom Lourenço de Almeida e ele, em 1730, ele vai lamentar que as estradas da sua capitania estavam cheias de negros ladrões e matadores e é preciso que se castiguem com pena de morte, executando-se nestas vilas para exemplo dos mais negros porque não havendo castigo podem ir crescendo em tão grande número que venham a dar o mesmo cuidado que deram nos palmares em Pernambuco, além das muitas mortes que fazem carijós, mulatos e bastardos. não, queria chamar a atenção para essa para essa história que Palmares faz em Minas Gerais, o fantasma de Palmares que assombra, que tira o sono, que tira a tranquilidade dos senhores e dos governadores da capitania. Dois aspectos que chamam muito a atenção e nos revelam o reflexo da história do Brasil nos dias de hoje aqui, presidente Lula, vale a pena, porque acho que aqui tem muita coisa para você nos ensinar, para pensar, elaborar e aí nos devolver em ensinamento e orientação, que é, primeiro, Pedro, esta visão que se tem do povo brasileiro. A visão que há dos negros, negras libertos, é a visão que se tem hoje do sem teto, do sem terra, de todo mundo que se insurge. É vagabundo, é ladrão, é a mesma visão. A visão que essa elite brasileira, elite portuguesa brasileira naquela época, que a elite brasileira tem hoje do povo brasileiro, não mudou, é exatamente a mesma, é tudo ladrão e vagabundo. Impressionante. É verdade. É verdade. E eu via, enquanto você falava, eu lembrava de alguma coisa que eu vi na semana passada, procurando aí acompanhar esse turbilhão das notícias sobre o nosso Brasil, dominado por essa turma. Então, alguém dizendo assim, ainda bem que os médicos cubanos foram mandados embora do Brasil. Eu não quereria me consultar com um médico cubano, que além de ser cubano, é preto. Alguém declarou alguma coisa aí numa rede social e apareceu numa notícia. Assim. Quer dizer, você define a competência barra incompetência de alguém pela origem. Então, o preconceito quanto a Cuba, quanto ao que Cuba representa, em termos de imaginário, em termos de uma tentativa de criação de uma sociedade baseada em outras referências, mulheres, né? E o preconceito, não, eu não vou me consultar com um médico que é negro. Onde já se viu um negócio desses? Um outro aspecto importante, Pedro, que me chama muito a atenção, presidente Lula, olha, que coisa fantástica é isso, é que as elites disseminaram ao longo da história uma ideia de que o povo brasileiro, aí dentro do vagabundo, do malemolente, de quem não quer nada, do passivo, daquele que não reage, mas a gente está acompanhando a história do Brasil nesse curso dos retalhos, e a gente viu isso com os indígenas e vê isso agora com os pretos e pretas, Pedro, é assim, diante da situação de opressão, há uma reação, mas é imediata, não demora muito tempo, a reação é imediata, a fuga para os quilombos, as guerrilhas, são uma ação imediata diante da opressão, não vai demorar 10, 20, 15, 30, 100 anos, não, aconteceu a situação de opressão agora no ano seguinte e já tendo rebelião, uma coisa de valor do povo brasileiro, né? É verdade, e a gente tem que pensar também, um complemento a isso que você está dizendo, como é que o Brasil oficial também não demora para reagir, né? É uma questão de se criarem as circunstâncias que possibilitem a atuação repressiva. E um detalhe que também se soma a isso que você está salientando, né? Não tem conversa, é na pancada, né? O Dom Lourenço ali pedindo pena de morte, tem que matar, tem que trucidar, tem que destruir, não há negociação, o modo como o Brasil oficial reage às iniciativas, às alternativas tecidas pelo Brasil real, e aí quem nos acompanha vai lembrar desse binômio, Brasil real e Brasil oficial, Ariano Soassuna, retomando o Machado de Assis, entre esses dois Brasis parece que não há possibilidade da conversa, particularmente no que diz respeito ao movimento do Brasil oficial sobre o Brasil real. É na truculência, é na brutalidade. Então, agora, trata-se de criminalizar os movimentos sociais e tratá-los como terroristas. Até hoje, eu não sei, eu estou aqui na Paraíba, você está na Paraíba de São Paulo, eu não sei se até agora se explicou, se se deu, se se ofereceu uma justificativa que seja para aquelas lideranças do movimento do Sem Teto terem sido presas. Já faz aí, o que, umas três semanas? Até agora, que eu saiba, não sei, você pode me corrigir, até agora não se deu uma explicação por que que essas lideranças foram detidas. Mas, são presos políticos. Presas e presas políticos, né? A propósito, pretos e pretas. Pois é. Isso porque no Brasil não há não há prisão política. Você tinha falado de um segundo aspecto além desse do espectro de Palmares, né? E aí eu te interrompi com essas digressões aqui, que é só é só provocação para ti, presidente Lula, para você nos devolver em ensinamento e orientação, tá? Então, o outro ponto é que eu queria destacar aqui, na verdade, só chamar a atenção dele e remeter a turma para a leitura. Porque um dos artigos que eu citei da professora Laura de Mello e Souza, uma das grandes autoridades em a história do Brasil nos tempos da colônia, trata exatamente deste episódio. Qual é o episódio? É uma expedição que foi organizada em 1769 para combater quilombolas. Então, ela pega a notícia que existe sobre essa expedição especificamente, que sai a 18 de agosto de 1769, comandada por um tal Inácio Correia Pamplona, que se orgulhava justamente dessa sua condição de caçador de quilombolas. Então, para atacar, combater, destruir quilombos Minas Gerais adentro. Essa ação de combate aos quilombos, feita por esse fulano, Inácio Correia Pamplona, vai render a ele uma série de benesses. Inclusive, ele estava ele tinha passado por maus lençóis diante da administração, mas ele conseguiu limpar o nome dele ao se tornar um caçador de escravos e escravas fugitivas e destruidor de quilombos. Um miliciano, né? Hã? Um miliciano. Ele é o chefe da milícia. E o que eu quero destacar aqui na apresentação brilhante que faz a professora Laura de Mery Souza, o que eu quero destacar são, na verdade, alguns detalhes relativos a essa expedição que ela analisa com maestria. Eu recomendo muito a leitura desse texto. Então, há um relato sobre essa expedição. e ela diz que o relato é perpassado, é atravessado do começo ao fim pela ideia de contraste, uma ideia de contraste entre civilização e barbárie. Um binômio que a gente já encontrou em outros contextos, né? Em outras situações. e a ideia é de que os capitães do mato, os caçadores de escravos e escravas, os destruidores de quilombos são os portadores da civilização. E que os quilombos e a população quilombola são a expressão da barbárie. Então, diz ela, o relato todo é perpassado por essa ideia. O que se está fazendo não é destruir quilombos, não é matar pessoas, não é reescravizar pessoas que tinham durante algum tempo vivido o sonho da liberdade, tinham concretizado o ideal da liberdade e aí podiam criar, plantar, divertir-se, dar risada, cantar. Não, eles não estavam fazendo nada de deletério, estavam levando a civilização. Então, esse é um detalhe ao qual a professora chama a atenção. Outro detalhe nos faz imaginar, exercitar a imaginação, porque a gente diz, ah, sim, foi feita uma expedição para destruir quilombos. Mas quem eram estes membros da expedição? Quem compunha uma expedição como esta? Então, diz ela aqui, não eram apenas homens destemidos, fascínoras, ou muitas vezes, escravos que se colocavam a serviço dos seus senhores para combater escravos que, ex-escravos e escravas, com a promessa de terem a liberdade, de terem algum ganho, porque isso também existiu. Não eram apenas pessoas sedentas de sangue. Diz ela, a comitiva tinha também um capelão. O padre Gabriel da Costa Rezende. Havia também na comitiva um cirurgião, um médico, ou seja, para atender ali os membros da expedição que, por acaso, se ferissem, fossem feridos, tivessem algum problema de saúde repentino. E uma companhia de oito músicos Pasme você. Você tinha imaginado, Mauro, que nessa comitiva pudesse haver uma bandinha de música? Pois é. Uma comitiva, aliás, uma companhia de oito músicos. Diz a Laura, vou ler aqui o trecho em que ela faz a descrição. Vamos imaginando a cena. Dos quais, desses oito, dos quais um só era branco e sete eram escravos negros, contando-se ainda dois pretos tambores com suas caixas cobertas de encerado. E aí comenta a professora, a presença dos escravos músicos revelam dos aspectos civilizadores mais intrigantes dessa expedição. Munidos dos mencionados tambores e ainda de violas rabecas trompas e flautas transversais todos eles diz ela todos eles instrumentos fáceis de carregar e por isso muito usados nas minas de então os músicos a cada amanhecer tocavam e cantavam suas letras essa expressão suas letras se encontra no documento às vezes em canto o chão você que foi monge canto gregoriano às vezes entoando ave marias ladainhas ou tedeus era um cântico que era entoado principalmente em situações de vitória vitória após um combate no caso aqui ao que tudo indica já cantavam por antecipação o Tedeum agradecendo a Deus pela vitória contra a barbárie continua ela executavam missas além disso recorriam também a peças profanas pensem que nessa expedição havia música e havia evocações musicais musicadas cantadas ao Deus cristão para que abençoasse a empreitada civilizatória e missas com missas ladainhas etc 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 de novo o aprisionamento do Deus cristão ao projeto da colonização um aprisionamento que já vem como a gente tem falado aqui o tempo todo desde 1500 a fé e o império que foram sendo ampliados pelos portugueses como dizia Camões mas a gente vai vendo como é que isso se desdobra né nas situações que a gente menos espera está lá uma evocação ao Deus cristão uma evocação a Maria numa ladainha uma missa um cônego dando a bênção dando ouvindo a confissão enfim incentivando a expansão da civilização leia-se a cristianização que tem como preço o extermínio de vidas humanas né sem contar sem que a gente possa contar dá pra entender melhor essa atitude do presidente da CNBB cardeal arcebispo exatamente Belo Horizonte Belo Horizonte coração das Minas Gerais passei esse fim de semana muito mobilizado e indignado escrevi artigo fiz programa Paz e Bem enfim o monge Marcelo Barros escreveu também uma carta que convocou uma verdadeira guerra santa uma cruzada contra a encenação de uma performance de uma representação de uma coroação de Nossa Senhora das travestis foi para o presidente incrível que pareça que a gente está assistindo a CNBB chegar a esse ponto de decadência em relação ao cristianismo as travestis não merecem Nossa Senhora então é isso né tome tome as cruzadas contra as travestis a gente a gente tem uma tradução traumática pra mim foi um foi um uma pancada constatar Mauro como é que esse aprisionamento ele vai ele continua fazendo história né naquela patética assembleia de bandidos comandada por um bandido você deve se lembrar dessa expressão do jornalista português né referindo-se a sessão da Câmara dos Deputados no dia 17 de abril de 2016 né que votou a abertura do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff o que houve de invocações ao Deus cristão não está escrito você deve se lembrar com certeza se lembra e quem nos acompanha aqui vai se lembrar também agora as invocações ao religioso era ao religioso cristão não se invocou em nenhum momento alguma entidade do mundo dos orixás ou dos pantemões indígenas não a invocação foi ao Deus cristão a divindade cristã ao 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 imaginário religioso religioso cristão né e eu me lembro que li logo depois uma observação de uma cientista social dizendo que estranho num país republicano laico tantas invocações né ao mundo religioso e eu escrevi um texto acho que eu mandei pra você dizendo a cientista social pode pode não saber porque que os deputados faziam essas invocações mas os deputados sabiam porque estavam fazendo né citações da bíblia o próprio o próprio Eduardo Cunha né o jesus.com citando lá passagens dos salmos e não sei mais o que né então você tem um aprisionamento histórico né do Deus do Deus cristão a este projeto né que ganha novos contornos né novas configurações na medida em que o processo histórico se refaz se reconfigura né mas você tem uma lógica que permeia isso então em boa em boa parte né o a tarefa da teologia da libertação né era como dizia o falecido teólogo o Juan Luiz II era libertar a teologia e e avançando libertar o próprio Deus dar uma tarefa de libertar Deus dessa dessas amarras né civilizatórias civilizatórias entre aspas históricas desses projetos de dominação em que ele foi encerrado né e toda vez que essa manifestação que as manifestações em busca dessa libertação de Deus busca de libertar Deus elas aparecem a os agentes do aprisionamento de Deus não perdem a chance de mostrar que o Deus que manda é o Deus deles é o Deus devidamente domesticado né para atender aos interesses né imediatos dessa turma do Brasil oficial então tome o padre lá rezando missa confessando abençoando os capitães do mato que avançam pelo sertão das minas gerais para destruir que bom esta semana aqui no paz e bem com replicando na tv 247 na pós tv 247 nossos temas serão exatamente teologia da libertação com o teólogo Faustino Teixeira e com o monge Marcelo Barros vamos falar exatamente sobre este episódio de nossa senhora das travestis por sinal grande viva a nossa senhora das travestis que ela nos acolha todos e todas com o seu manto sagrado Pedro duas perguntas para você a gente já passou do tempo nossa senhora já passamos 15 minutos do horário de fim de aula gente calma aí calma aí que o professor não fez a chamada ainda adianta querer levantar isso aí da aula ainda não tocou o sinal para o intervalo é isso aí duas questões Pedro duas interrogações para você primeiro em relação a historiografia relativa aos quilombos de Minas porque eles são bem posteriores ao quilombo dos Palmares nas duas aulas sobre quilombos dos Palmares a gente constatou você nos mostrou como a historiografia viveu de fiapos de informação tem muito pouca informação que sobreviveu sobre os quilombos e basicamente é uma informação muito mais sobre a destruição dos quilombos do que propriamente sobre a sua existência no caso das Minas Gerais a gente tem um pouco mais de informação devido a sua uma contemporaneidade um pouquinho maior a serem episódios ali que acontecem 20, 30, 50, 80 anos depois de Palmares ou somos obrigados a viver nos mesmos fiapos basicamente é o mesmo tipo de documentação a gente trabalha com fiapos em algum momento da nossa conversa que hoje falava a gente fica sabendo da existência do quilombo porque ele foi destruído até ele ser localizado e ser destruído ninguém sabe da existência dele ou pouco se sabe da existência dele algum quilombo que tenha eventualmente conseguido alguma linha de contato meio clandestina meio tênue com uma cidade com uma aldeia porque isso também existiu então desse quilombo você tem alguma notícia a mais eu diria assim em termos em termos absolutos a gente tem mais notícias sobre os quilombos das minas mas também porque os quilombos das minas foram muitos quanto no caso de Palmares a gente está falando digamos assim de um grande quilombo sim havia lá aldeias internas a gente falou disso mas era um grande quilombo ocupando uma área bastante grande e então se fala de Palmares 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 no caso das minas a gente tem uma quantidade grande de quilombos e portanto a documentação é também mais diversificada mas a gente tem por exemplo esse relato de uma expedição destinada a combater e destruir quilombos no sertão das minas gerais 1769 né então esse é um documento especial diferenciado Palmares tem coisa parecida mas não tem mas não com esse detalhamento então eu diria eu diria a gente tem para as minas gerais um volume maior de documentação também porque os objetos sobre os quais esses documentos tratam são numa quantidade maior no caso de Palmares a gente fala como se fosse uma coisa só na verdade foi um uma articulação que ocupou um território grande mas você tem um enfrentamento digamos assim unificado e a documentação tende também a focar nessa unidade creio que respondi a sua a segunda questão é em relação a subsistência sobrevivência da experiência dos quilombos me parece que em Minas Gerais eles vão ter uma longevidade maior que Palmares exatamente para essa característica o quilombo de Palmares estava lá tratava-se de destruir no caso dos quilombos das Minas Gerais Pedro me parece que a gente vai ter uma sobrevivência deles inclusive ao longo do século 18 19 20 agora século 21 ainda algumas experiências que subsistem desde então então também eu acho que a gente tem que estabelecer aí algumas relativizações alguns quilombos ou uns tantos quilombos foram destruídos né completamente completamente outros vão sobrevivendo sem que sem que haja notícia a respeito deles né e vai ser mais recentemente com interesse pelo tema inclusive pela própria aplicação da política pública de reconhecimento dessa trajetória então você vai ter a identificação de quilombos que terão existido desde o século 19 desde o século 18 por conta da existência dos seus descendentes e aí você vai ter a demarcação daquela terra por quê? porque somando-se ao testemunho advindo da descendência com documentação aqui e ali com referências advindas por exemplo de achados arqueológicos né aí você houve todo um trabalho muito sério né basicamente a partir do governo Lula né de identificação de regiões onde esses quilombos terão existido com uma vida mais longa com uma vida mais curta e com a sobrevivência autônoma desses contingentes humanos alguns deles chegando até os dias de hoje né então a gente tem histórias muito diversificadas quilombos completamente destruídos né esses a gente acaba conhecendo mais né ironia da história por quê? porque se tem o relato de que o capitão tal comandou uma expedição que foi lá destruiu quilombo comandado por fulano de tal que tinha essas e essas características se localizava especificamente nessa região então desse quilombo destruído você tem notícia eu arriscaria assim uma afirmação para fazer pensar quilombo que sobreviveu foi aquele do qual não se teve notícia a frase fala mais pelo que sugere né porque se ele se tem notícia dele o capitão do mato vai atrás se tem notícia sobreviveram os que conseguiram se manter clandestinos vamos dizer assim exatamente a sobrevivência a sobrevivência na clandestinidade foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu por que é que a gente tem hoje insisto por que que a gente tem hoje o reconhecimento o teve agora o agora os capitães do mato estão de volta né agora o capitão do mato está de volta exatamente por que que a gente tem o reconhecimento de um território quilombola porque a gente tem descendentes de quilombolas ora essa descendência só pode existir só pode desenvolver na medida em que estabelecido o quilombo a história aconteceu 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 sem que fosse notada durante um século dois séculos dois séculos e meio né eu estou pensando aqui num quilombo especificamente que nos remete para um tema que a gente vai tratar né que é o quilombo da região lá do vale do paraíba é do café no rio de janeiro é um quilombo de dois séculos de existência como é que esse quilombo sobreviveu ele só sobreviveu porque era ignoto era desconhecido legal bom esse foi retalhos da nossa história de número 17 a rede de quilombos das minas gerais nem foi provavelmente uma rede né porque foram iniciativas dispersas espalhadas pelo território mas esse conjunto de quilombos da resistência preta em minas gerais que orgulha o povo brasileiro e sua história próximo encontro o retalhos da nossa história de número 18 será sobre a insurreição pernambucana de 1817 paraibana vamos ter que mudar o nome vamos ter que mudar o nome agora é batizada insurreição paraibana é isso aí de 1817 então voltamos no próximo encontro nosso com o século 19 já é isso aí né Pedro exatamente exatamente legal um grande abraço para você Mauro muito obrigado um abraço a todo mundo que nos acompanhou e até semana que vem paz e bem obrigado a você Pedro aprendi demais hoje paz e bem paz e bem todo mundo tá bom Obrigado.